Olá, bem-vindos a Flavonod, seu canal de farmácia, saúde e ciência. E hoje eu estou vendo aqui... Hoje eu estou fofa. Eu não estou fofa? Por que eu estou fofa? Não sei. O que importa é que a nossa parte 1 da videoaula é sobre tricomoníase. Se você não acompanha o canal, as videoaulas, aliás, inscreva-se, curta, por favor. Então, eu vou te dar uma boa notícia. Daqui pra frente, gente, meio que o negócio fica bem mais simples, bem mais calmo, porque o conteúdo não é tão grande, você não vai ver mais um ciclo de vida que nem o da malária. Então, as videoaulas, elas vão encortar muito, mas mesmo assim eu vou fazer parte 1 e parte 2, tá? Pra não ficar um negócio maçante e você fazer um intervalinho, beber uma água. Aliás, se você quer também dicas disso tudo, segue a gente lá no Instagram, porque eu falo bastante disso lá. Chega de merchan e hoje a gente tem como convidado o tricomonas vaginalis, agente etiológico da tricomoníase, que é um parasito muito bem sucedido. Se você for parar pra pensar, é a infecção sexualmente transmissível mais comum, não viral. Logicamente, porque ela é causada por um parasito. Pra vocês terem uma ideia, gonorréia, sífilis, clamídia, se você pegar a incidência de todas essas infecções, não dá a incidência de tricomoníase. Então, o negócio é sério. A gente sabe que isso acontece no mundo inteiro, porque apesar de a gente ter dados muito defasados, principalmente porque não é uma doença de notificação compulsória, como é a leishmaniose, por exemplo, se você for agora num posto de saúde ser diagnosticado contra tricomonias, isso não vai ser enviado pro Ministério da Saúde, que não vai ter como contabilizar. Então, assim, a gente não tem precisão de casos, a gente tem estimativas. E segundo a OMS, em 2016, a gente tinha 156 milhões de novos casos no mundo inteiro e 4,3 milhões de novos infectados aqui no Brasil. O que é algo muito assustador, porque se você parar pra pensar, e a gente vai ver aqui na parte 2, é uma doença que a gente tem relativamente uma facilidade pra prevenir, afinal a gente não vai ter vetor aqui, que sempre é um grande problema na parasitologia. E, ainda por cima, ela é curável. A gente tem um bom medicamento pra curar essa infecção, mas, mesmo assim, o número de casos vem aumentando e tem toda aquela problemática de ISTs. E a gente vai falar aqui, a gente vai falar sobre sexo, sim, porque deveria ser uma doença que a gente não devia se preocupar tanto assim com ela, como a gente tem que se preocupar hoje em dia. Então, vamos lá, que é hora do almoço, eu estou com a... Vamos conhecer melhor o nosso convidado. E, pasmem, nós temos dentro do gênero tricomonas, três espécies que habitam o nosso corpinho, nós seres humanos. Temos o tricomonas tenax, que habita a cavidade oral, e temos o tricomonas hominis, que habita o nosso intestino. Porém, essas duas espécies, elas não são patogênicas, a gente vive num equilíbrio bom com elas. Se você viu o nosso vídeo de introdução, você sabe bem como é essa questão do equilíbrio. O que já não acontece com o nosso amigo, o tricomonas vaginalis. Quando ele habita o nosso trato urogenital, ele nos causa problemas. A morfologia deles é super simples, gente. Calma, superem todo o trauma que a malária causou em vocês, tá? Agora, a gente só tem uma forma, que é a de trofosoíto. Ele não muda da forma trofosoíta. Quando você for ver lá na lâmina, você vai ver um formato de elipse, mas dependendo da lâmina, você vai ver, às vezes, mais arredondado. E como você vai identificar ele na sua prova prática, vai ser muito fácil. E isso é ponto ganho. Primeira coisa, vamos lá. Ele tem quatro flagelos na parte anterior. Então vai parecer que ele tem vários cabelinhos. Mas, quando você for ver na lâmina, você provavelmente não vai conseguir enxergar os quatro flagelos. Mas eles estão lá. Assim, dependendo do seu professor e da sua prova, é válido você mexer no micrômetro, porque eles podem estar em profundidades diferentes, aí você consegue ver os outros flagelos. Ou até mesmo dar uma metida na luz, se o seu professor permitir, tá? Porque tem professor que não deixa nem mexer no micrômetro. E se você mexer, volta pra onde tava, tá? Pra você não sacanear o coleguinha. E esses flagelos, eles vão estar numa estrutura que chama blefaroplasto, que ajuda nessa questão do movimento do parasito. Às vezes dá pra ver como uma estrutura mais escurinha, onde estão conectados os flagelos. Também dá pra ver o núcleo grande, bonito, e algo que entrega o tricomonas, que é a membrana ondulante, linda, maravilhosa. E também uma estrutura que às vezes cobram na prova prática é o exósteo, que é um feixe de microtúbulos que ele se projeta no centro do parasito e sai do parasito. Ele funciona como se fosse uma espinha dorsal do parasito, pra dar estrutura pra ele. Coisa que você não vai confundir com flagelos, porque o flagelo tá na parte anterior, é mais de um. E o exósteo, ele já sai pela parte posterior, e dá pra ver, na maioria das vezes, ele no centro do parasito. Não saindo da ponta, mas ele a partir do centro, dentro do parasito, você já consegue ver ele. E um peguinha da prova escrita, normalmente, sobre esse parasito, é que o tricomonas, ele precisa de três coisas pra viver. Assim como eu preciso de gato, comida e wi-fi, O tricomonas, pra viver, ele precisa de baixa tensão de oxigênio, temperatura entre os 20 e 40 graus e pH entre os 5 e os 7,5. Uma coisa, assim, não muito ácida, mas também não é muito básica. A pessoa vai te falar assim, ué, mas ele não fica lá instalado no trato urogenital, normalmente ele é encontrado na vagina, então a gente não é ensinado que o pH vaginal, ele é ácido? Sim, ele é ácido. Então as coisas não batem se você não pensa que nós mulheres temos uma coisa chamada ciclomenstrual, infelizmente. E principalmente na época que estamos menstruando, o nosso pH vaginal aumenta. Então é aí que o tricomonas faz a sua festinha. Por isso que é mais fácil uma mulher adquirir tricomoníase quando está menstruada. Mas qualquer outro motivo que altere esse pH, pode ser até um motivo artificial, como cosméticos, pode propiciar esse ambiente pro tricomonas se instalar. Meu chuveiro tá pingando, um segundo. Bom, agora que eu já identifiquei que o meu chuveiro está estragado, a gente vai falar sobre a transmissão que é principalmente por via sexual. Afinal, a tricomoníase é conhecida por ser uma IST, infecção sexualmente transmissível. Ah Flávia, mas não é DST? Não, e você está muito desatualizada, estou decepcionada com você. A gente não fala mais DST porque D é de doença. E doença a gente sempre liga com sintomas, sinal, algo aparente. O que muitas vezes não acontece. E você, meu aluno de parasitologia, tá cansado de saber que gente assintomática tem arrodo com doenças parasitológicas. Mas isso também acontece com vírus, com bactéria, com fungo. Então não vamos falar mais doenças. Doenças, vamos falar infecção, porque é muito importante que a pessoa saiba que ela pode sim passar isso pra frente. Não é só quem está tendo sinal, quem é que está tendo sintoma. Isso é um erro de comunicação até mesmo comum. As pessoas acham que tem que estar sentindo o negócio pra transmitir, o que não é verdade. Ah, existe outra forma de transmissão que não é sexual? Sim. E isso explica por que crianças e mulheres virgens podem apresentar tricomoníase. E se é um negócio mais raro de acontecer, com certeza. Você tem que pensar que o parasita, ele precisa de vários fatores pra conseguir manter ele, conseguir se reproduzir, conseguir se transmitir. Se ele não tem esse ambiente gostosinho, é o que ele encontra no sistema urogenital, um negócio mais úmido, com a temperatura perfeita. Fica complicado pra vida do parasita. E ele não tem vetor. Dependendo do autor que você for estudar, ele vai até falar que o homem é o próprio vetor, o que faz sentido. Mas ele não tem nenhum invertebrado que faça esse serviço pra ele. E ele não tem uma forma resistente que nem um cisto, num doxoplasma, por exemplo. Então o negócio fica mais complicado. Mas pode acontecer que ele dá o seu jeito e ser transmitido por compartilhamento de objetos íntimos. Não estou falando só de higiene. Também estou falando de brinquedos sexuais que as pessoas compartilham às vezes. Isso não é indicado. Tudo que for íntimo, não compartilha. Também já houveram casos de transmissão por instrumentos ginecológicos. Eu tenho pavor de saber essa história a fundo, mas existem relatos. E também por água de banho. Então assim, são coisas mais raras? São mais raras. Mas podem acontecer? Podem. E por fim, uma transmissão que ela é mais provável do que essa, né, por objetos sem fim, é a transmissão vertical, de mãe pra filha. Então entre 2 a 17% das meninas recém-nascidas de mães que têm tricomoníase podem também ter. Elas podem adquirir isso quando a bolsa amniótica se rompe ou quando elas passam pela vagina. O ciclo de vida, gente, ele é tão molezinha que não tem nem muito o que falar, viu? O que precisa acontecer pra esse ciclo se fechar é você ter uma pessoa infectada tendo relação sexual desprotegida com alguém que não está infectado, mas que tem um ambiente propício pra isso. Esse parasito, então, ele pode se instalar no trato genital feminino, ele pode se instalar na uretra masculina e feminina, até mesmo na próstata. E essa transferência de parasito da pessoa infectada pra uma pessoa não infectada, ela pode acontecer com sexo vaginal, sexo anal e sexo oral. E quando esse parasito se instalar no novo hospedeiro, ele vai se reproduzir por divisão binária e aí essa pessoa, caso ela venha ter mais uma vez sexo desprotegido, vai passar pra frente e assim a gente fecha o nosso ciclo. Também é importante lembrar que pode acontecer essa transmissão em uma pessoa que já teve tricomoníase, já se tratou, mas ela pode se reinfectar. Então você não fica imune à tricomoníase se você já teve uma vez. Isso é muito comum acontecer com mulheres em que o parceiro não se trata. Mas também pode acontecer o contrário, do cara se tratar e a mulher não se tratar. Então, a gente vai falar melhor disso na parte 2, que é muito importante que o parceiro se trate sempre. E não se preocupem que a parte 2, ela sai daqui dois dias. Eu não vou mais vacilar pra vocês. E se você percebeu, o flavonoide mudou muitas coisas. Algo que pode te ajudar muito a estudar são os mapas mentais que agora eu vou lançar na lojinha do flavonoide. Lembrando que todo o meu conteúdo em vídeo, ele é gratuito aqui no YouTube. Não se preocupem, sempre será gratuito. Mas uma forma de me ajudar e também te ajudar ao mesmo tempo foi criar esses mapas mentais que vão servir pra você revisar. Sabe aquela coisa, tipo assim, Ah, eu estudei, mas eu não lembro de nada. Acaba com isso com o mapa mental. Um esquema super simples em que você vai bater o olho, você vai lembrar do conteúdo. Eu também fiz um preço muito camarada, porque eu já fui estudante e eu sei que a gente não tem jeito pra nada. Além disso, outra forma de você apoiar o canal é pelo Padrim. Uma plataforma em que se você quiser, você me ajuda com o dinheiro que você puder. Primeiro que a ajuda mínima é de um real. E aí, em troca, eu te dou algumas recompensas. Sabe tudo lá no link aqui na descrição. E também agora temos blog, que funciona como uma central do Flavonoide. Então tudo que estiver em Instagram, YouTube, Pinterest, vai estar tudo num lugar só, que é o nosso site oficial. E como eu já adiantei, a gente também tem um Pinterest, em que eu vou botar infográficos. Enfim, o Flavonoide agora ele vai crescer e eu preciso da sua ajuda pra isso. Então até a próxima videoaula. Beijo, tchau, tchau.